Música Olha o pãozinho, pãozinho, olha o pãozinho, pãozinho torradinho branquinho e amarelinho Olha o pãozinho, olha o pãozinho, pãozinho, olha o pãozinho, pãozinho torradinho Pão para todos os gostos, venha comprar o seu, olha o pãozinho Música 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 Olha o pão, pãozinho, pretinho, morrinho, tem pra todos os gostos Eu quero um pão Um pão, um pão Quanto custa? Três reais Legal Olha o pão, tem pra todos os gostos Pãozinho, pretinho, morrinho e branquinho Amaralinho, sem quidinho, poquidinho Que bom, vejo que você dedicou ao comércio Não, eu me dedico a vender pão É comércio É O senhor quer pão? Como você não tem dinheiro? Tem sim, calma, peraí Quer um pão? Quero, não deu Custa três reais Três reais? Tá, mas o senhor faz um desconto Porque, mago desse jeito, não dá pra comprar nenhum O quê? Não, não, eu faço por dois e não vendei não Mas é a mesma coisa Dois e cinquenta Olha o pão Pãozinho gostosinho, morrinho e branquinho Aquilo ali é o Jonas? Sim, por quê? Tá com medo dele? Não, custa de medo dele Tem que ir pra ele Então você quer que eu lhe esconda Compre o pão e eu lhe escondo Não Ô Jonas Melhor comprar o... Não, eu compro essa porcaria Quanto é? Três reais Vou pegar mais pão, hein? Jonas Onde está o Clive? Você sabe onde está o Clive? Ah, ele está louco Me compre o pão e eu digo onde ele está Quanto é? Três reais Ele está no Brasil Sim, moleque Clive, quer outro pão? Não Jonas Ah, eu compro o pão Tá Três reais Tá, já sei Obrigado Vou pegar mais pão, hein? Tá, tá Oi, Jonas Yeah Quer saber onde está a Clive, né? Yeah Compre o pão e eu lhe digo Agora é sério Quanto custa? Quanto custa? Quanto custa? Quanto custa? Quanto custa? Ah, sim Tá nesse país Seu mundo Clive 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 Você não comeu pão? Não Ah, já sei Tá aguardando pro café da manhã, né? Quer outro pão? Não Joga Quanto custa? Quanto custa? Quanto custa? Quanto custa? Quanto custa? Aumentou Por causa dos erguenegúmeros É energético É energético Ah, isso aí É energético Toma 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 Obrigado Jonas, voltei É É um pão Não Agora eu digo Eu juro que eu digo Eu juro Eu digo onde é que ele está Eu sei, eu vi ele passando lá E você Tá, tá Eu digo Eu digo que é um pão Arrampo esse bigodinho fininho E meu cabelinho na régua É sete reais um pão Tá doido ter esse dinheiro não Aumentou por causa dos erguenegúmeros Não é energúmeros É energético Ah, tá Toma Quer saber como encontrar ele? Procurar Sou mulher Se vender pão era tão bom Por que você parou de vender pão? Porque a inveja daqui é tão grande Que até os velhos magreros Conseguem pegar nossas coisas Olha o pãozinho quentinho Moreninho Olha o pãozinho Tem quindim Tem empada É pão, baguete e broa Pra servir a moça bonita E o rapaz gente boa Tem quindim Pede moleque bolo Porque a gente gosta de fartura Tchau 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 Tchau